Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e a mais um vídeo. Te peço aquele joinha. E você que chegou agora por aqui, te convido a inscrever-se, ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, que é postado diariamente, às 12 horas e às 18. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários. Atenderei a todos. Compartilhe se você puder. Reprodutor Guzerá. Licor FIV Boa Lembrança. Nasceu no dia 14 de fevereiro de 2011. Registro LKW 436. Pai Cubito da ND. Registro 8301. Mãe. Suspeita Taboquinha. Registro TABO 2117. Vaca que tem lactação de 4.408 quilos de leite em 318 dias. Na primeira lactação. Reprodutor de muita estrutura, boa conformação, ótima caracterização racial. Produziu filhas de excelente produção leiteira. Boa opção para produção de mestiças. Licor está com habilidade prevista de transmissão leiteira de 443 quilos e 57% de confiança, com base em 10 filhas avaliadas em duas fazendas, de acordo com a ABCZ em 2022. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.